O Juventude já está no gramado, já faz suquecimento no gramado, o Botafogo ainda não pintou. Nós vamos imediatamente ao gramado com o repórter Marcelo, trazendo a confirmação do time do Juventude. Marcelo. Aí o Marcelo Calheiros confirmando o time do Juventude. Rui Guilherme tem a confirmação também do time do Botafogo. Rui. Tudo certo, tudo preparado, vai autorizar ali o Márcio Resente Freitas o início. Na grande final da Copa do Brasil, uma bilha deu a sair do time do Juventude. Lá em cima, abertura com o Bebeto. Aí o Botafogo chega e toca bem no campo de ataque. Cesar Prates de longa distância. Clareou no tiro nesta competição a Copa do Brasil. Chegou o Denis, fez bem a abertura, Márcio na área, Fernando também. Lá vem lançamento, passou, vai embora pela linha de fundo, o torcedor se desespera. Primeiro grande momento do time do Juventude. Olha só como partiu o lançamento, fechou como um veneno, Márcio. Vai o Jorge Luiz com o curativo na testa, tudo bem com ele, vem bola para a área, vai entrando em cima. Explodiu para cima. É por baixo, é bom o toque, Márcio na grande área, 3 do Botafogo em cima dele. Fez a fita, escapou, botou na frente, saiu do gol, Wagner fechou o ângulo, a bola vai embora. É pressão total do time do Juventude. Vem para cima do Botafogo, o Botafogo se defende. Márcio, dessa vez ele não encarou não, soltou para o Denis, bateu de primeira vez para o Bárcio, passou, vai entrando. GOOOOOOOL! Fernando! Fernando! Pra explodir o torcedor do Juventude em todo o Brasil. Jogada com o gente, com o Márcio recebendo na entrada da área. O Denis fez o lançamento, falhou todo o sistema defensivo do Botafogo. Aí o Fernando só empurrou com o Wagner completamente batido. Passamos agora de 15, 15 minutos, primeiro tempo, Juventude sai na frente. Juventude 1, Botafogo 0, já partiu o Mabilha. Fernando caiu pela esquerda, se lançar, pega no 1 contra 1. Mabilha na área, pegou de pé direito, botou o Wagner. Alguns lances aí, sem dúvida alguma, os cartões, né? Preocupante, 17 faltas com 20 minutos. Wagner, espetacular! A queima, a roupa pegou de primeira, Wagner salva o time do Botafogo. O cara Roberto já acionou o Molas e partiu o Mabilha. É bom toque para o Márcio de primeira, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Márcio para explodir o torcedor do Juventude. Mais uma vez, com o Wallace na entrada da grande área, só rolou. Márcio sente o momento, bateu cruzado. Indefensável para o Wagner. O Juventude amplia em Caxias do Sul. Juventude 2, Botafogo 0. É uma pressão enorme para cima do Botafogo. Fechou de linda distância. Saiu longe do gol do Emerson. Cesar Prates também se prepara. Pode pintar num bom momento de bola parada. Saiu da bola, Valver. Sérgio Maloué mandou direto para fora. Aí ele gira. Soltou bem na esquerda com o Cesar Prates. De pé esquerdo, bota na área. Passou pelos acais, agitou da gato, pintou! GOOOOOOOL! Bebeto para explodir o torcedor do Botafogo em todo o Brasil. Bebeto também numa falha no sistema defensivo do time do Juventude. Ganhou esse presente Bebeto. Bom finalizador não deu para o Emerson. No canto direito, com baixo, diminui o Botafogo. Raul Blasman. Em Brasil. A Juventude 2 a 1 para cima do Botafogo. Mais do jogo, diminui o jogo pela frente deles. Mandou direto o Wagner. Essa é aquela bola, Raul, que não dá para segurar, que tem que soltar. Vai na segurança mesmo. O tempo todo conversando com os seus jogadores. Sobrou, hein? Márcio Wagner defendeu! Eita, Márcio, recente final do primeiro tempo. 2 a 1 para o time do Juventude. E o Botafogo. Aí o Botafogo dá a saída para esse segundo tempo aqui em Caxias do Sul. Primeira final da Copa do Brasil. O campo não fez a proteção, olha aí. Que belo toque, Fernando. Bateu cruzado. Wagner, Wagner soltou. Wagner vim para a segunda. Fechou para cima dele, Jorge Luiz. De novo, Wagner salvando o time do Botafogo. O chute não foi moleza, não, hein? Olha lá, rasteira. Vai colocar na área. Vem, Márcio. Wagner não saiu de cabeça. Explodiu no travessão duas vezes e não entra! Impressionante esse lance. Mabilha. Wagner batido. Ele fechou da boa. Tocou no travessão na primeira vez. Depois, explodiu na trave de novo e não entrou. E só agora cheguei aqui. Olha o Juventude. Olha o Juventude como chega. Fernando no pé direito. Limbou. Bateu atrás. Tocando o Mandoc. Não vai direto para fora. Fernando fechou com velocidade ali pelo meio. Passe atrás. Aí lance normal. Lance legal. Tinha jogador. O Jorge Luiz dava condição. Para o pé esquerdo. Partiu levantamento. O Mandoc subiu. Olha o Sérgio Manuel. Pegou de primeira. Botou na cara do gol. Zé Carlos bateu. Emerson. Emerson. Perde a grande chance do gol de empate. Zé Carlos. Olha o lance aí. Toc vai fazer a diferença hoje. Jogando em casa. Aí, Diné. Levou para o pé esquerdo. Bateu a direita. Sai longe do gol do Emerson. César Pratis. Por que no Rio de Janeiro? Raul. Oi. Vou escutar aqui rapidinho o Capone. Capone nessa expulsão. Último homem. Correta a marcação do Márcio. Foi. Correta já que... Eu sou jogador irmão do... O Guarani de Campinas. E aí, campeão da Série B com o Gama de Brasília. Fernando. Botou na frente. Márcio Pinto. Para fora do gol. Perdeu. Que chance. Que chance teve o jogador do Juventude. Olha só. Bola enfiada aqui na frente. Pela esquerda. Caiu no pé esquerdo. No pé esquerdo. Ele botou longe do gol do Wagner. Saiu o toque com o Leandro. Está na área. Partiu para cima do Marcos Teixeira. Buscou o Ninho de fundo. Vem cruzamento. Vem desfio. Vai em bola para fora. Esquentinho para o Botafogo. Durou o que pôde ali o Rodrigo. Agora sim tem condição legal o Zé Carlos. Rodrigo prende. Parte para cima. É habilidoso. O Raul falou. Ele pode decidir o jogo. Toma a direita. Passou com o perigo. Zé Carlos é que ficou desanimado. O atacante do Botafogo. Porque queria ter recebido a bola. Para também partir para o ataque. De primeira. Passou César Prates. Bola para o Bebeto. Pelo alto. Tentou o toque de cabeça. Vai entrando. Gol. Não valeu. Parou o Márcio Rezende. Ele marcou uma falta ali no jogador do Juventude. O Bebeto reclama com o Márcio Rezende. O Rodrigo tocou. A bola entrou. Não valeu. Feliz. Aquilo que você disse. Ele ficou embaixo. Mas ele fez. Olha aí. Olha o Márcio na área. Para o pé direito. Bateu. Wagner. De novo. Salvo. Botafogo aqui em Caxias do Sul. Olha só. O Márcio teve tudo. Partiu o lançamento. É longo. Pegar fogo. O jogo aqui em Caxias. Márcio para cima do Mandoque. Abelidoso. Fechou o Bandoque. De primeira. Mabine bateu. Wagner. É um paredão. O Wagner. Como cresce. Mais uma vez. A opção vem por baixo. Com o Rodrigo. De frente para o gol. No pé esquerdo. Escapou do Dênis. Levou para o Bandoque. Botou longe do gol. Vai que a gente vai ter que ter nove em campo. Quatro em cima dele. Mesmo assim. Ele bate direto para o gol. Wagner acompanha. Sai longe. Sai à esquerda. 44 e 15. Insiste o Botafogo. Vem pela esquerda. Lá vem lançamento direto para o Emerson. O Emerson esperava o lançamento. Estava pronto para sair do gol. E aí veio direto. Olha só. Teve que voltar. Pegou no contra. Que perigo, Raul. Empurra. Não. Deu uma bronca ali. Mabine. Partiu o levantamento. Wagner de soco. Saiu na boa. Bebeto tentou a sobra. A auxílio é falta em cima do Bebeto. César Prates acredita ainda no gol de empate. O Botafogo. Ficou no meio do caminho. Não se apresentou. Rodrigo apita. Márcio Rezende de Freitas. Final do jogo aqui em Caxias do Sul. 2 a 1. Conquista o resultado importante. Chegou a hora da decisão. Hoje sai o campeão da Copa do Brasil 1999. Botafogo do técnico Gilson Nunes que faz explodir o Maracanã em preto e branco. O Juventude tem uma parada dificílima. Olha aí o Sérgio Manuel com os mascotes do Botafogo. O Juventude tem uma parada dificílima aqui no Maracanã. Mas é um time guerreiro. É um time de luta. E tem grandes feitos nesta Copa do Brasil. Retopizando a última olhada no seu time. Antônio Pereira da Silva autoriza. Com saída do Juventude. Começa o jogão no Maracanã. Bola no meio de campo do Botafogo. Sérgio Manuel tenta o domínio. Deu de graça essa bola. Se manda o Juventude. O tiro de longe, madilha. Está ali com a mão no queixo. E o Fernando. Boleiro Wagner. Só agora chega a marcação. Botafogo se arma. Boa jogada. César Prato bateu direto. Sobrou para ele. Mandou direto. Toca no índio. Vai fora. É o primeiro escanteio do jogo. E olha como vibra o César Prato. Falta cobrada pelo Sérgio Manuel. Emerson. Quase, quase o primeiro gol do jogo. Sérgio Manuel numa linda cobrança de falta. Tempo na disputa tanto do César. Aí vem malignada para o Mecleta. Sai o goleiro Emerson. Aí César Prato. Botafogo chega. Botafogo pressiona. Reisner pode até arriscar direto à esquerda do goleiro Emerson. E vem Juventude. Lá do outro lado desce Dênis. Levanta na área o toque de cabeça do Márcio. Wagner apenas acompanha. Gol falso. Silva e as atrasões da pesada do Domingão do Falcão. Vem bola para a área. Entra o Bebeto. Sai o goleiro Emerson. Prato. César Prato. Vai partir cruzamento. Vem bola para a área. Falhou a jaga. Olha a cobra. Aí vem o Zé Carlos. Caiu. Torcida pede pênalti. Antônio Pereira da Silva. Diz que não houve nada. E o Zé Carlos nem reclamou nem nada. Com quase 20 minutos. Aí recolhe Roberto. Toca numa bilha. Aí vem Juventude. Aí vem Juventude e dispara pelo meio o Márcio. É sempre perigoso o Juventude. Assim, um tiro de longe. Um perigo a batida do Maurílio. Quase, quase o Juventude chegou lá. De novo para você. Wagner apenas acompanha. Olha só. O toque para a descida do Caio. Levanta na área. É para o Zé Carlos. A cabeça da Emerson. Chegava bem. O Botafogo aos 23 minutos. Fecha o Manuel à direita. Barreira formada. É o Bebeto. Pé direito na bola. Passa à direita de Emerson. Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Brahma Shope. O sabor número um. Bebeto na cobrança de falta. Bandoc está no segundo poste. Cartão amarelo foi para o Lauro. Bebeto levanta direto. Emerson. Bando no Zé Carlos. Aí Sérgio Manuel. Bebeto está na área pedindo. Sobe Emerson. Mesmo para o segundo tempo, né? É encerrado o primeiro tempo. Zero para o Botafogo. Zero para o Juventude. A pita Antônio Pereira da Silva. Começa o segundo tempo. Zero Botafogo. Zero Juventude. Faltam 45 minutos. Para você saber quem é o campeão. Olha só. Chegada do Botafogo. Manobrando pelo meio. Toque no Sérgio Manuel. César Pratos vai passar. A bola é para ele. Vem cruzamento para a área. É para o Bebeto. Acabeçado em cima do goleiro Emerson. O primeiro bom momento do Botafogo no segundo tempo. Cruzamento do César Pratos. Bebeto de cabeça. A bola sempre passando pelos pés do Mabilha no meio campo do Juventude. Aí Maurílio levanta na área. Ficou o goleiro Wagner. Passa pela bola Márcio. Quase, quase o primeiro do Juventude. De novo para você aos cinco minutos. A primeira grande chance do time gaúcho. Aí Rodrigo tocando pela primeira vez na bola e tocando bem para o Bebeto Emerson. Mas a defesa em dois tempos. A marcação apenas a distância. Lávio acompanha o César Pratos. Pode até queimar daí. Bateu direto. Para fora do gol é só tiro de meta. Zero a zero. O Sérgio Manuel. Bom toque no Zé Carlos. Aí vem o Botafogo. Aí vem o Zé Carlos. Ele é sempre perigoso. Muito ápio. Bateu direto. Fraquinho para as mãos do goleiro Emerson. Um piscar de olhos. Mr. M. Logo mais. Mr. M no Fantástico. Vamos ver de novo a jogada do César Pratos. Chuta-se a gol. 16 do Botafogo. 3 do Juventude. Casagrand. Gol. Vai insistir Sérgio Manuel. Levanta de novo na área. Cabeçada. Para fora. Que perigo passou o Botafogo. Escanteio. Corte da zaga. De novo para você. Olha como aparece. Cortando bem colocado o Marcos Teixeira. Bandoc na área. Zé Carlos também. Jorge Luiz posicionado. Olha a chance ao Vinegra. Emerson aparece para fazer a defesa. Ficando com o Juventude. O Botafogo precisa pelo menos de um gol. Bom toque do Maurílio. A chegada perigosa do Denis. Aí vem Juventude. Bateu prensado o Denis. Botafogo pressiona. O Botafogo precisa do gol. Deu certa jogada do Leandro. Vai costurando. Vai passando por todo mundo. Protegeu. O tiro de longe do Júlio. Aí vem Botafogo com 38,5. Bola levantada na área para o Felipe Emerson. Rodrigo. Puxa para a perna esquerda. Passou pelo segundo. Invadiu a área. Cabe o pintado do Horácio. Bate na rede pelo lado de fora. Uma grande jogada do Rodrigo. Ele passou pelo primeiro. Tirou o segundo da jogada. Limpou mais um. Entrou na área. Pé esquerdo na bola. Quase, quase, quase. Faz um golaço o Rodrigo. Bota na frente. Olha o César Prates. Chegou o Felipe Emerson. César Prates insiste. Toca. Por último. O número 8, o Flávio em escanteio. De novo para você. A jogada do Felipe. Ensino na barriga como está o torcedor gaúcho. Vem bola para a área. Passa por todo mundo. A confusão. Bandoque tentou o toque. Aparece cortando o pico. Insiste em Botafogo. Aí Zé Carlos. Procura a opção de jogada. Caiu. Aos 44,5 quase. E tome contra-ataque. É perigoso. O Bandoque vem na corrida no mano a mano. Aí vem Juventude. Um gol agora para dizer mortal. E é vencedor do contra no Maracanã. Wagner estava batido. Já já vai sinalizar. Antônio Pereira. Parece que vai dar 3 minutos. São mais 3 minutos de sofrimento para o torcedor gaúcho. Mais 3 minutos de esperança para o Botafogo. Sérgio, mano. Um jogo nervoso. Um fim dramático no Maracanã. O toque de cabeça. Bandoque tenta um giro. O Ednação apenas acompanha. Só tiro de meta. Toque na frente. Rodrigo deixou escapulir. Aparece Flávio. Apita o jogo. Juventude é campeão da Copa do Brasil. Pequena torcida gaúcha presente ao Maracanã. Faz uma bela festa no maior estádio do mundo. O Juventude é um time guerreiro. O Juventude, diga-se de passagem, com uma campanha bem melhor que a do Botafogo. Nesta Copa do Brasil.